A CONTAGN vai continuar nessa luta de pautar os seus grandes eventos, a marcha da Tama Camila, do Cristo da Terra do Brasil e outras ações que desenvolvem a CONTAGN, essa questão da luta pelo direito da criança e do adolescente, principalmente utilizando agora a pesquisa como referência. Eu queria ter uma questão que eu não coloquei, a gente trabalha, como o nosso recorte é rural e é o campo, a gente também está muito preocupado com a questão da educação do campo. Então, a gente tem, foi construído um grupo de trabalho e isso está na pauta do Cristo da Terra do Brasil também, porque para as escolas no campo, a gente tem que ter toda uma metodologia voltada a partir da realidade do campo, a partir do respeito à cultura e à identidade do campo, porque a gente acha que a escola é um espaço importante para que a gente possa ir trabalhando tudo isso, essas questões que a pesquisa mostrou. Então, quer dizer, para além dessa outra pauta, a gente tem uma pauta grande também na CONTAGN por essa luta de uma educação contextualizada, de uma educação que, a partir da realidade e das especificidades das escolas do campo. Por exemplo, hoje tem uma questão séria que a gente está acompanhando, é o fechamento das escolas do campo, fechamento das escolas rurais, dando lugar ao transporte escolar. O transporte escolar no Brasil virou um negócio para o janário, para as crianças pequenas, em carros inadequados. Então, quer dizer, toda essa pauta também a gente tem acompanhado, estamos acompanhando também essa pauta do que se refere à educação do campo, principalmente para uma política infantil de educação do campo e das escolas do campo. Então, mais uma vez eu queria agradecer e parabenizar a plana e os organizadores desse evento por esse excelente debate que a gente pôde ser a oportunidade fazer aqui. Obrigado.